Gente pra lá e pra cá, filas, despedidas. É fim de carnaval, hora de voltar pra casa. Tem quem veio encontrar a família, quem veio curtir a folia. Eu vim pro carnaval mesmo, achei legal, porque ninguém espera carnaval de Brasília e tem bastante boquinho, tem bastante coisa. Eu moro em outro estado, moro em João Pessoa, porque eu estudo lá, faço faculdade lá. E aí, tava com saudade da família e aproveitei um pouquinho pra vir. Brasília não tem tradição de carnaval, por isso o aeroporto internacional Juscelino Kubitschek não está entre os mais movimentados do país nesta época do ano. Mesmo assim, a movimentação foi intensa nesses dias e as companhias incluíram na malha aérea do aeroporto de Brasília 22 voos extras. A previsão é de um fluxo de 1.947 pousos e decolagens no período, para atender entre 200 mil e 300 mil passageiros. Já nos seis principais aeroportos do país neste período, que são Galeão, Santos Dumont, Guarulhos, Congonhas, Salvador e Recife, Segundo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o movimento esperado entre os dias 1º e 7 de março é de 7 milhões de passageiros entre voos nacionais e internacionais. Já estou indo para o Galeão. A expectativa é de muita gente, muito trânsito de pessoas para lá e para cá, congestionamento. Nos 46 aeroportos administrados pela Infraero, a expectativa é registrar 1,5 milhão de passageiros durante os dias de folia, estimativa que é 1% maior que no mesmo período do ano passado. A gente é daqui de Goiás, mas atualmente moramos no Ceará, nós moramos no Ceará e viemos rever a família, os familiares, os amigos.